Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço com uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento. Do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Mas no fundo, o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para Ele como está. Deixa Ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens. Onde estão segredos que ninguém vê. Onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertar. A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo é Ele quem te saciará. Te saciará. Te saciará. É Ele quem te saciará.